Nesse vídeo eu vou falar para vocês como eu estudei para passar em medicina na USP e na Unicamp. E a ideia é que você não se preocupe pensando que você tem que seguir todas essas dicas, que você tem que estudar dessa forma. Encontre a melhor forma para você. E aí eu já sabia do Ita que o mais importante é fazer as provas antigas. Eu sabia que para passar em medicina eu teria que fazer vários anos de provas antigas e conseguir fazê-las muito bem. Então eu ia aprendendo e fazer muito bem. Então o meu objetivo não era tanto passar, ele era fazer vários anos de provas sabendo muito bem. Então eu comecei com a meta de USP e Unicamp. Eu queria basicamente essas duas. Tinha outras também que eu tentei como Nesp e Famema, mas não era o meu objetivo mesmo. O meu objetivo maior na verdade era a USP. Mas enfim, aí eu comecei com essa meta de fazer as provas. Só que eu não sabia nada. Eu não sabia nada de biologia. Eu não vi biologia nem no colégio. Desde o segundo ano do ensino médio eu não via mais biologia, porque eu já focava só para Ita. Então eu não vi biologia, nem história e geografia, nem literatura, que a literatura do Ita é um pouco diferente. Então eu tive que pensar em um jeito de estudar essas matérias e aprender a base para conseguir fazer essas provas antigas. Então eu tive que montar essa estratégia para sair do zero até o nível de fazer provas antigas. Isso para humanas, biologia e literatura. Já para exatas eu tinha um conhecimento bom, porque eu fiz Ita. Então na prática eu só precisaria revisar um pouco e voltar a fazer as provas. Pelo menos era o que eu pensava. Quando eu fui fazer as provas eu vi que eu não lembrava de quase nada. Mas nem se compara com alguém que está começando a estudar. Porque basicamente eu tive que ver as provas, fazer várias provas e voltar na matéria, voltar lá na apostila ou ver a videoaula de um assunto específico. Principalmente aqueles assuntos de física 3, de eletricidade, que eu não lembrava mais nada. Mas enfim, aí eu fiz isso para exatas. E aí o que foi mais importante na minha preparação foi humanas e biologia. Que é o que eu vou mostrar mais em detalhes para vocês. Então tá, eu decidi no dia 21 de agosto fazer medicina. Aí eu pensei, eu vou tirar o dia 22 da manhã para só planejar como eu vou estudar. Porque tem que estar tudo planejadinho que eu vou estudar em cada semana, em cada mês. Para dar tempo de fazer tudo isso. Porque é uma meta muito audaciosa. Você querer acabar toda a matéria e fazer as provas antigas. Então eu lembro que o meu primo fazia poliedro. Então eu peguei os materiais do poliedro com ele e montei um planejamento em cima daquelas apostilas. Então tinha lá, por exemplo, 4 apostilas de biologia. Aí eu pensei, eu tenho que ver essas 4 apostilas, fazer todos os exercícios. E depois ainda fazer 10 anos da Apovest e o Nespra Unicamp. Então essa era a minha ideia. E isso eu precisei fazer em 3 meses. Então isso que foi a loucura. Porque eu tive que acabar 4 apostilas em mais ou menos 2 meses. E deixar 1 mês para fazer as provas antigas. Aí não deu certo. Já falo para você que não deu certo. Esse foi o planejamento inicial. Deu quase certo. Então de 4 apostilas eu vi mais ou menos 3 apostilas e meia. E eu não fiz as provas da Unesp. Eu fiz quase sim umas 2 provas da Unesp. Mas a Unicamp e a Apovest eu consegui fazer. Então esse foi o planejamento inicial. O planejamento inicial não deu certo. E aí eu precisei voltar no planejamento para mudar. Porque, por exemplo, o Manas não deu para estudar nas apostilas. Eu passei 2 semanas e eu não saí do capítulo 2, do capítulo 3. E sendo que eu ia fazer o exercício e eu nem lembrava. Eu não conseguia. Então, por um lado eu pensei assim. Ou eu sou muito incompetente. Eu não consigo aprender esse material. Não consigo aprender o que está aqui. Então eu pensei. Que outra alternativa eu tenho para não usar essas apostilas? Aí eu fui procurar e eu vi que existia já curso online. Então eu fiz um curso online. E eu vi lá as aulas de Humanas. Então, em vez de ficar na apostila, eu fui direto para as aulas. E das aulas eu já fui para as provas antigas. Então não teve apostila nenhuma. Eu já vi a aula e já fui logo para as provas antigas. E isso cortou o tempo de uma forma absurda. Porque antes eu passava o maior tempão lá estudando, estudando. Pensando se eu deveria fazer resumo. Pensando que eu tinha que marcar aquelas questões. Que eu não sabia fazer nada. E aí era um nível de detalhes absurdo na apostila. E eu não sabia isso. Eu não sabia. Porque quando a gente está lá com essa dificuldade. A gente não sabe que aquela dificuldade é natural. E que não é necessário. Então já estou te falando. Não precisa ficar lendo essas apostilas. A não ser, claro. Que você seja uma pessoa que aprende melhor lendo. Então o que eu fazia para Humanas? Eu assistia esses vídeos de Humanas. Quando eu ia de manhã trabalhar. Na hora do almoço. Quando eu ia dirigir para algum lugar. E quando eu voltava. Então eu tinha pelo menos uma hora. Para escutar esses vídeos de Humanas. E depois em momentos, por exemplo. Escovando o dente. Me arrumando. Fazendo comida. Comendo. Toda hora eu estava assistindo esses vídeos de Humanas. Porque eu achava bem light. Então eu conseguia estudar num tempo que seria um tempo meio morto. Eu estudava. Eu adorava. Eu comia estudando. Assistindo aulas de Humanas. Eu fazia comida. Então eu gostava muito. Eu até tenho saudade dessas épocas. Porque era muito legal. Biologia eu deixava para estudar naquele melhor tempo possível. Que era de manhã. Quando eu sentava. Agora eu vou estudar. Aí eu estudava Biologia. Quando eu estava com a mente mais fresca. Assim. Quando eu me concentrava melhor. E para isso eu acordava mais cedo. Eu acordava mais cedo para conseguir estudar antes de trabalhar. Então era o melhor horário. Eu estudava muito Biologia assim. Eu já acordava pensando. Ah. Eu já vou lá no capítulo X estudar. Também foi parecido. Eu tentei estudar só pela apostila. E vários capítulos eu consegui. Para Biologia. Porque Biologia é bem mais fácil de entender. Pelo menos para mim. Do que História e Geografia. Então vários assuntos. Vários até. Eu acho que a primeira apostila inteira. Eu só estudei a apostila. Eu não vi vídeo aula. Aí conforme os assuntos foram ficando mais complicados. Eu pensei. Nossa. Eu preciso de alguém para me explicar isso aqui. Eu estou demorando muito. Aí eu fui lá nessa vídeo aula também. Com o professor Otto. Descomplica. E ele explicou de uma maneira super fácil. Então eu gostei. Hoje já tem vários professores de Biologia. Então você escolha o que você prefere. Eu lembro, por exemplo, que em Respiração Celular. Aquela questão lá das três fases da Respiração Celular. O que era na crista da mitocôndria. E isso que. Era muito difícil. Então foi exatamente nesse assunto que eu decidi. Não. Eu não estou dando conta de estudar sozinha. Eu preciso de alguém para me ensinar. Em Biologia eu fiquei com a apostila. E com essas videoaulas. Eu fiquei revezando. Às vezes eu assistia primeiro a videoaula. A primeira videoaula mais básica. Depois eu ia para a apostila me aprofundar. E fazia os exercícios da apostila. Isso nos dois meses. Já depois desse tempo. Eu fiquei só nas provas. Então foram dois meses intensos de Biologia. Estudando muito Biologia. Que era a matéria que eu sabia menos. E aí. Então como era o meu dia. A maior parte do dia era para estudar Biologia. E Humanas. E Humanas era aquele estudo mais assistindo videoaula. No trânsito. Ou indo e voltando de onde eu estivesse. E eu fazia também provas. Então eu já desde o começo. Já comecei a fazer provas. Depois que eu tirei aquele peso dos ombros da apostila do Poliedra. Eu já comecei a fazer provas. E aí. O que mais? Português eu já sabia do Ita também. Que é. Que o principal é fazer provas. Então. Não dá para você ficar só vendo videoaula. Ou lendo livro. Não. Você tem que fazer as provas. Então isso eu já sabia do Ita. Aí eu fiz muitas provas de português. E literatura também. Literatura de vez em quando eu assistia videoaula. Principalmente modernismo. A gente tem que entender que a gente não precisa seguir a ordem cronológica. Você não precisa começar estudando história. Pela pré-história. Pela Grécia. Você pode começar logo pela república. Pelos assuntos que caem mais. Vai ficar confuso na sua cabeça. Vai. Mas não tem problema. Você quer. Depois você junto quebra a cabeça do que aconteceu na história. Do que aconteceu na literatura. Mas o mais importante é você saber esses conteúdos que mais caem. Que são os mais recentes. Então literatura vai ser o modernismo. Em história o mais importante não vai ser para a história. Não vai ser a Grécia. Embora possa cair uma outra questão. Não é o conteúdo mais importante. Então enfim. Em humanas eu fui com essa ideia de videoaulas e provas. Que foi a ideia de linguagens também. Sendo que linguagens eram primeiro provas. E depois de videoaulas eu resumo o que fosse necessário. E aí exatas. Exatas é diferente para mim. Porque eu já sou engenheira. E eu já sabia muito dos assuntos. Embora eu não soubesse exatamente. Mas algum dia eu já vi. Então era mais uma questão de relembrar. E essa é a questão. Se você é engenheiro. Se você é matemático. Se você tem uma formação assim das exatas. Vai ser muito mais fácil para você. Porque embora a primeira semana seja um choque assim. E você vê que nossa eu não lembro nada. Rapidinho você pega. Sério. Estudando só um pouquinho. Vários dias. Você já pega os assuntos com muita facilidade. E foi isso que aconteceu. Então eu fui pegando nas provas. Eu errava. Eu via resolução. Aí depois eu via videoaula do assunto. Eu via na pochila. E rapidinho eu peguei. Eu até separei aqui o tempo que eu focava em biologia. Então é como se fosse assim. Dez horas de biologia por semana. E duas horas de matemática. Duas horas de física. Duas horas de química. Então veja que era dez horas de biologia. Versus duas horas de matemática. Duas de física. Duas de química. E aí humanas umas sete, oito horas. Linguagens umas seis horas. Então dava mais ou menos umas trinta horas por semana. Mas na verdade dava bem mais que isso. Se você for ver o tempo que eu comia. Que eu me arrumava. Que eu escovava o dente. Eu sempre estava com o celular lá assistindo aula. Ou iPad. Ou laptop. Eu sempre estava assistindo aula. E aí foi um pouco difícil. Porque eu tinha namorado já nessa época. E eu estava lá presente só em corpo. Porque eu estava assistindo vídeo aula no celular toda hora. E aí foi uma fase que graças a gente passou. Porque hoje a gente casou e tem até um filho. Mas nessa época foi difícil. Porque a gente passava. Eu passava por ele. Eu nem olhava para ele. Eu só estudava. E essa intensidade é uma coisa que me ajudou muito a passar. É uma coisa que eu recomendo. Eu sei que é loucura. Eu sei que parece obsessivo. Mas se você consegue. Se você consegue sem se estressar muito. É bom. É bom. Tem gente que não consegue. Tem gente que vai estudar oito, nove horas. E já está exausto. Já não aguenta mais. Eu não sou assim. Eu consigo estudar o dia inteiro. Mas eu tenho muito receio de falar isso. Porque eu vejo que a maioria das pessoas não consegue. Não é bom para a maioria das pessoas. E outro detalhe também. É que eu estudei. Eu fiz essa loucura por três meses. Então por três meses é bem factível. Já por um ano não. Então um ano de estudos. De você não dar conta de estudar o dia inteiro. Quando você tem uma preparação mais longa. Você tem que investir em exercício físico. Em tempo de lazer. Em relaxamento. Talvez até viajar um pouco. Então é isso. Eu falei para vocês. Quando eu não aguentava mais estudar. Quando eu já estava muito cansada. Eu assistia aulas de história lá do Pelisari. Que te complica. Ou aulas muito legais. E aí eu também fiz um curso de redação. Antes a FUVEST liberava as melhores redações. E lá dava para você olhar as redações. E analisar o que as pessoas colocavam. E aí eu li várias redações. E eu vi várias citando Balbo. E eu. Nossa. Não é possível. Como assim várias redações citando Balbo? Então aí eu vi que. Nossa. Eu tenho que conhecer esse cara. Eu tenho que saber essas ideias aqui. Para colocar nessa redação. Então para a FUVEST. Se você vai fazer a FUVEST. Vá atrás de Balbo. Entenda essa questão do mundo líquido. Da modernidade líquida. E construa essas relações de sentido na sua redação. Porque é uma carta na manga. Que você pode usar em qualquer tema. E na redação também eu tentava colocar referências de filmes. Ou de livros. Que eu tivesse lido. Ou que eu soubesse alguma coisa. Então. Mas o Balbo era sempre a peça chave. Na redação. Hoje a ideia foi falar como eu estudei para passar em medicina. Como eu falei no começo. Você não precisa seguir essas dicas da forma como eu fiz. Já se você trabalha. É muito legal você pegar algumas dessas dicas. Para incluir na sua rotina. E dar uma olhada nos outros vídeos. Sobre como passar em medicina. Principalmente nas fases. Fases 1, fase 2, fase 3. Que é uma coisa que ninguém sabe. Que é super importante. E muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço cada visualização. Principalmente se você está aqui até o final. E é isso. Muito obrigada. E se você gostou. Deixe um comentário. Curta aí para mim. E compartilhe com algum amigo. O canal está pequeno. E ajuda a crescer o canal. Se cada um compartilhar com um amigo. O canal cresce muito rápido. Então. Eu peço esse favor para você. E eu estou torcendo de verdade. Para você passar lá em medicina. E depois. A gente vai marcar a entrevista no podcast. Que você vai me contar como foi. Vai me contar como está sendo agora. Esse estudo. Se está sendo muito estressante. Como está sendo. Como você está estudando. O que você está achando que ajudou mais nos seus estudos. Então. Qual mudança você teve nos seus estudos. Que foi melhor para passar. E isso você vai me contar. Então. A gente vai conversar no podcast. E você vai contar tudo isso. E vai servir para inspirar outras pessoas. Então é isso. Bons estudos para você. E até o próximo vídeo. Quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.